Ontem nós tivemos aquele famoso batedor de carteira no centro de Rio Claro, no centro da nossa cidade, na Avenida 3 com a Rua 1. A vítima compareceu no plantão alegando que encontrou-se com um indivíduo que disse que era seu conhecido, embora ele não conhecesse, deu-lhe um abraço, mas quando a vítima chegou no banco, percebeu que havia ficado sem a carteira, continha cartões de crédito, cartões dos bancos, documentos e mais R$ 50, quer dizer, famoso batedor de carteira no centro da cidade. Tivemos também um furto em residência. Esse fato aconteceu no bairro de Santana, ali pelo lado da Avenida 32, quando foram furtados, segundo informações da vítima, invadiram sua casa, arrombaram a residência e de lá furtaram. Um veículo Peugeot 207, cor prata, placa EIL 8584, também uma caravan azul, Comodoro, placa BZU 6657, um televisor de 43 polegadas e também um acordeon de 80 baixos, cor preta e mais joias que foram retiradas do local. A polícia anotou, foi anotado o boletim de ocorrência e agora fica por conta da investigação da Polícia Civil. Tivemos também um furto de moto, aliás, um furto de celular que aconteceu no bairro da Consolação. Segundo a vítima, ela foi até uma escola e deixou a moto dela estacionada na frente, a BZU estacionada na frente, e quando ela voltou, ela anotou que o banco da BZU estava aberto e que haviam subtraído o seu celular. Vendo na câmera, notou-se que conseguiu ver aí a imagem do assaltante e agora cabe à Polícia Civil fazer a investigação e também procurar mais esse problema que aconteceu na cidade. Tivemos também outro furto que aconteceu em nossa cidade, que, segundo a informante, ela teve a sua carteira sendo furtada da sua residência, que continha cartão bancário, vale alimentação, documentos pessoais, e foram também, o cartão dela havia sido usado indevidamente. Esse fato aconteceu na Rua 14A, na Vila Nova, ontem à tarde. Outro fato da polícia de roubo de veículo aconteceu na Avenida 5, com a Rua 6. O veículo é uma moto Honda CG 150 Fan, cor prata, placa FNH 6630, segundo a vítima, quando ela retornou ao local para apanhar a sua moto, ela já não estava no local e a vítima não soube informar se existem câmeras de verificação no local. Outro furto em residência, acontecido também na Boa Morte, na rua, ali pelos lados da Boa Morte, a vítima informou que, quando chegou em sua casa, notou que o portão, a via lateral, havia sido arrombado e a casa revirada, toda revirada, faltando muitas coisas, e também ele sentiu a falta de uma bicicleta. O fato foi levado ao plantão de polícia. Outro que aconteceu foi entorpecente, tráfico de drogas, esse fato se deu no Jardim Novo. Ontem à tarde, a polícia militar, os guardas municipais compareceram ao local e lá eles encontraram o suspeito e que estavam patrulhando e nas proximidades de uma escola, quando se depararam com o suspeito num conhecido ponto de tráfico de entorpecente na região. O suspeito acabou tentando se disfarçar, dizendo que estava empinando pipa, mas, mesmo assim, os guardas não acreditaram e fizeram a revista e foram encontrados porções de maconha, uma certa quantia em dinheiro e, utilizando a ajuda do cão, do cânio municipal, foi localizado aproximadamente 30 porções de crack. O indiciado, o suspeito, foi encaminhado à carceragem local. Agora nós temos também capturados, captura de pessoas procuradas pela polícia. Esse fato se deu na rodovia Washington-Louis, no Jardim Anhanguera. Os policiais compareceram ao plantão e narraram que estavam realizando patrulhamento quando se depararam com o suspeito e tomando ciências que ele era evadido do sistema penitenciário. Ele fugiu, ele teria que ter retornado no dia 17, a saidinha, né? Ele teria que ter retornado no dia 17 do 6 de junho e a penitenciária de Tirapina. Ele foi recolhido à carceragem local. Outro procurado que foi capturado aconteceu na Rua 1A, na Vila Aparecida. Os policiais compareceram ao local fazendo patrulhamento no bairro da Aparecida quando avistaram o suspeito que estava transitando ali pela Rua 1A. Eles estavam cientes de que ele estava... Os policiais estavam cientes de que ele estava sendo procurado. Foi feita a averiguação e ele foi encaminhado, então, à delegacia de polícia de Rio Claro. E, com tudo isso, vai ficar aí à disposição das autoridades. Outro procurado que foi capturado, esse fato se deu na Avenida 15, no bairro da Consolação. Os policiais estavam fazendo patrulhamento e, quando encontraram esse suspeito, ele tinha um mandato de prisão por agressão doméstica, né? Ele foi capturado e foi levado à presença do delegado de polícia, onde ficou à disposição das autoridades. Tivemos também mais informações aqui que compareceram aos guardas nos pais que foram acionados. Olha, esse fato aqui é interessante. Cadeira de roda que foi furtada lá no Cervezão. A princípio, parecia ser um furto que depois foi resolvido. É o seguinte, os guardas nos pais compareceram à UPA e lá eles foram informados de que havia sido furtada uma cadeira de rodas e que essa cadeira de rodas estava ali no local próximo. Eles foram fazer diligências, fizeram as diligências e acabaram encontrando a cadeira de rodas com o suspeito. Mas o suspeito disse o seguinte, que não, ele não havia furtado a cadeira. Apenas que ele foi até a UPA, ele precisava da cadeira e alguém, uma pessoa lá dentro da UPA, disse que poderia levar a cadeira de roda. Ele acabou levando a cadeira, só que essa pessoa não informou a direção da UPA que deu como furto. O fato foi resolvido e foi apresentado no plantão de polícia de Rio Claro.